A HQ é responsável por inaugurar o multiverso da DC e estabelecer esses encontros através de realidades paralelas e mundos com vibrações diferentes. Eu tô falando, obviamente, de Flash de Dois Mundos, com roteiro de Gardner Fox e arte de Carmine Infantino, galera. Flash de Dois Mundos foi publicada originalmente em 1961, na revista Flash número 123, galera. E ela estabeleceu nessa aventura o encontro de Barry Allen com Jay Garrick, que era o Flash original dos anos 40, também criado por Gardner Fox, mas que tava lá numa terra paralela, que depois recebeu o nome de Terra 2, aposentado. Então, a DC simplesmente parou de usar o personagem, foi reformulado, foi criado um novo personagem Barry Allen, mas nessa aventura, Barry encontra Jay Garrick. E eles estabelecem uma coisa muito curiosa, que no mundo da Terra 1, onde o Barry habita, o pequeno Barry tinha crescido lendo as aventuras do Jay Garrick como Flash. Então, ele já conhecia a história do Jay Garrick e ele resolve a explicação de uma forma muito simples, que talvez esse padrão vibracional estivesse afetando e influenciando o roteirista Gardner Fox, da Terra 1, a escrever esses quadrinhos, porque ele dizia que essas histórias vinham pra ele em sonhos. Então, é muito divertido ver um roteiro que é extremamente bem escrito, especialmente se a gente considerar que é de 1961, ou seja, a gente tá falando aí de mais de 60 anos dessa história. E apesar de certos pontos serem absurdamente inocentes, digamos assim, ele ainda funciona em grande medida, caso você faça uma pequena alteração ou adaptação em um ou outro ponto. E o mesmo com o desenho do Carmine Infantino, né? Ele ainda funciona bem, apesar do padrão ter mudado muito a respeito da estética de desenho de quadrinhos, mas é uma história que ainda cativa muitos leitores e eu indico sem sombra nenhuma de dúvida. Esse encadernado publicado pela Panini em 2022 ainda traz o segundo encontro dos dois, que é Perigo em Dose Dupla, publicado em The Flash 129, já de 1962, e mais quatro histórias, A Vingança do Vilão Imortal, Invasor da Dimensão Escura, A Maldição de Abra Cadabra e o Fatídico Voo dos Flashs. Todos eles com encontros do Barry com o primeiro Flash, Jay Garrick. Então, tá aí uma baita de uma edição. Se você curte esse tipo de encontro multiversal, essa revista não pode passar fora do teu radar, porque, de novo, ela estabelece esses primeiros encontros e abre todas as portas para o que depois virou o multiverso DC, até a crise que acabou com o multiverso e agora o retorno definitivo em crise sombria nas infinitas terras. Então, tá aí uma baita de uma dica. Flash de dois mundos, cinco de cinco Bacons. E se você curtiu esse review, fica ligado no Ultimato do Bacon, com que em breve a gente volta com mais para vocês.